Ela me flagrou Eu ouvi boatos por aí que quando ele sai Bebe todas e até a mulher ele trai E você não vai Mas amor eu tô com ele, prometo vigiar Ficar de olho nele vai se comportar E antes das duas nós vamos chegar Ela não sabe quem não prestar sou eu O cara safado aqui sou eu O outro coitado só leva fama Ela inocente fica esperando eu chegar Mas na verdade eu tô num bar Que a noite inteira é cama, é cama Ela não sabe quem não prestar sou eu O cara safado aqui sou eu O outro coitado só leva fama Ela inocente fica esperando eu chegar Na verdade eu tô num bar Noite inteira é cama, é cama Ela inocente fica esperando eu chegar Ela inocente fica esperando eu chegar E aí E aí